Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. What's up? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo, um vlog no meu aniversário. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito o canal. Então, explosão de uma explosão de uma explosão de um aqui. Então, vamos lá. Pedro, vamos jogar. Ok. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aí, o meu é um espanhol, certo? Eu encontrei o seu celular, mas ele quer ficar, né? A lama de banho, e para isso, aí ele vai encontrar o que ele chega a mim. Vai, cara. Eu vou pegar a foto, olha aqui, ó. 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 Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Não, não! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Não, 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 não! Vamos lá, não! Vai embora! Vai embora! Vamos lá! Puxa, 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 a gente cai louco, sai, a gente tem louco, sai, a gente tem louco, Puxa, 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.